Olha, uma mulher de 33 anos, ela foi presa, pois segundo as polícias militar e rodoviária federal, por dirigir sem habilitação e com uma carga de maconha. A encrenca aí, ó. O caso aconteceu no trevo da cidade de Antônio Dias. O Marcos Lessa tá chegando pra contar desse caso. Quer dizer, teve apreensão em Tambacuri, apreensão em Itinga, no caso de Itinga uma mulher também. E o Marcos vai falar que lá do Vale do Aço, em Antônio Dias, tem uma mulher nessa ocorrência aí, né Marcos? Boa tarde pra você. Olá, Nico. Boa tarde pra você também, pra todos os nossos amigos aqui do Balanço Geral. Olha só, Nico, que essa mulher aprontou. Não bastasse, né, dirigir sem a CNH, inabilitada por mais de 700 quilômetros, essa mulher estava dirigindo um carro que, segundo a polícia, foi furtado e também estavam no veículo três crianças, né, filhos desta mulher, todos menores de idade. E, além disso, ela estava transportando drogas. Essa mulher foi abordada na BR-381, ali na altura do trevo de Antônio Dias. E, durante a abordagem, ela disse para os militares que vinha de Uberlândia para o Vale do Aço e que, em Patinga, ela entregaria essa carga, que seriam drogas. E, segundo a polícia, né, durante a abordagem, a polícia encontrou no carro dessa mulher 14 barras grandes de maconha e uma pequena barra da mesma substância. Três celulares também foram apreendidos que estavam com essa mulher. Ela foi conduzida para a delegacia, o carro levado para o pátio credenciado em Coronel Fabriciano e as drogas também levadas pela polícia para a delegacia. Essas três crianças, filhos, né, dessa mulher, todos menores, como eu disse, ficaram sob a responsabilidade da mãe do companheiro dela e também de uma conselheira tutelar. Eu volto com você. É o tal do pátrio poder, né, meu... O Marcos é a pessoa... O problema é que a criança não tem nada com isso, né, e a criança sofre na pele com isso, né? Impressionante. Obrigado, viu, Marcos? Depois você volta aqui no Balanço Geral.